Vocês dois têm minhas bancas! Bem, vocês dois estão lá para limpar. Eu vou em frente e inspeitar a canaça da árvore. Mas, eu amo florestas. E desde a primeira vez que eu joguei Genshin. Que eu vi a Colei falando de Dossel. Que eu vi o Tignari falando de Floresta Tropical. De Rainforest. Fiquei, ué. Bem, primeiro, o que é Rainforest? O que é a Floresta Tropical? É uma floresta úmida e quente. Aqui no Brasil, a Mata Atlântica e a Amazônia são os melhores exemplos. Tecnicamente, florestas tropicais ficam entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, mais próximos à linha do Equador. Um ambiente mais quente. E daí, então, mais úmido. Mas, a Mata Atlântica vai para baixo do Trópico de Capricórnio. Mas, continua sendo uma floresta tropical. Pois, ela mantém as características de ser uma floresta quente e úmida. Mesmo que não o ano inteiro quente. Ela continua sendo úmida o ano inteiro. E com muitas chuvas o ano inteiro. Por isso que o termo Rainforest, ele é um pouquinho melhor. Pois, ele não está ligado a uma faixa do globo. É simplesmente florestas aonde chove muito. E geralmente chove muito pois é muito quente. Como o nome em inglês indica. Rainforest, floresta de chuva. É uma floresta aonde chove muito. Com grande diversidade de flora e fauna. Inclusive, durante a gradação, eu sempre achava engraçado o termo técnico. Para os dois tipos de florestas da Mata Atlântica. Floresta ombrófila densa. As florestas onde o docel é o topo. E a floresta ombrófila mista. Onde as araucárias perfuram o docel. Ombrófila significa amiga da chuva. Ou seja, chove muito. Acho que pela palavra ombrófila eu achava engraçado. E eu acho engraçado também pensar agora. Que eu achava esse termo muito difícil de decorar. Hoje em dia parece uma coisa tão fácil. Mas enfim. Pelo menos, isso Sumero acertou. Porque Sumero parece ser um ambiente bem úmido. Mas uma floresta vai ser um ambiente mais fechado. Geralmente com níveis que chamamos de Stratos. No nível mais inferior temos a Serra Pilheira. Onde as folhas e galhos das árvores se acumulam. E são lentamente decompostos. É onde muitos animais. Principalmente invertebrados. Fungos e bactérias vivem. A Serra Pilheira serve de alimento. E é decomposta virando adubo para as próximas plantas. É muito importante para o ciclo da floresta. É o que mantém essas florestas tropicais. Tão férteis. E uma diversidade gigantesca de seres vivos. Vive ali junto. Nesse acumulado de folhas. Junto com a Serra Pilheira. Temos o extrato herbáceo. Então com as plantas bem pequenininhas. O herbáceo de ervas. Seguido do extrato arbustivo. Com plantas um pouquinho maiores. Mas não árvores ainda. Arbustos mesmo. Então temos o Sub Bosque. Com as árvores de pequeno porte. Ou jovens das árvores de grande porte. E então finalmente o Dossel. O Teto da Floresta. Também chamado de extrato arbóreo médio. Em muitas florestas. Ainda teremos o extrato arbóreo superior. Com as árvores emergentes. Que elas crescem acima do Dossel. Como é o caso das Araucárias. Na Mata Atlântica. Só que em Sumério. Não vemos nada disso. Sumério. Tem bastante árvores. Mas se você parar para prestar atenção. Nós temos muito mais campos. Do que árvores. Em alguns lugares. Em alguns lugares. Eles até fazem um ótimo trabalho. Em fazer. A gente se sentir em um lugar cheio de. Árvores e florestas. E. Animais selvagens. Mas. Se você parar para observar bem. Não. Floresta. São algumas árvores. Algumas vegetações. Não dá para chamar isso aqui de floresta. Com licença gatinho. Isso aqui. Com certeza não é uma floresta. Nós temos algumas árvores soltas. São campos. Inclusive me lembra um pouco. Campos de altitude. De alguns biomas brasileiros. Nós temos a floresta de mal. Maltiíma. 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 Nós temos a floresta de Maltiíma. Que. Tem um pouquinho mais a vibe de floresta. Com essas. Árvores que lembram um pouco fungos. Mas. Que tem troncos. Então. E tem esse verde em cima. Então. Para mim. Isso aqui é mais uma árvore. Do que um fungo. Mas. Reparamos. Ainda não. Parece bem. Uma floresta. Ela ainda não. Fecha. Ela ainda. Forma um docel. Ela ainda. É. Várias árvores. Separadas. Ela passa a vibe de floresta para gente. Realmente é uma floresta. Floresta. E temos também. A floresta japão. Que. Foi uma atleta. Um pouquinho melhor de floresta. Nós temos várias árvores. Mas. Ainda. Não. Uma floresta. Então. Nós temos. Um ambiente. Onde. Temos. A vibe. De floresta. Temos. A vibe. De estar. No meio. De muita natureza. E muito verde. Mas. Se você prestar atenção. Não é bem uma floresta. Não só não forma o docel. Como as árvores. Elas estão. Espalhadas. Elas. Nós temos. Uma pequena diversidade. De árvores. Né. Temos essas árvores. Baixinhas ali. As árvores. Altonas. E. É isso. E algumas plantinhas. Aqui embaixo. Né. Então. Não é bem. Uma floresta. Pelo menos. Não uma floresta. Tropical. Nem com um docel. Como disse. Colei. E. Não tem nem como questionar. Não é uma floresta. Olha. Esses campos aqui. Da onde. Que isso aqui. Você olhando ao longe. Até parece que ali. Tem uma floresta. Né. Até parece que lá. A gente tem uma outra floresta. Né. Será que são florestas mesmo? Olha como as árvores. Elas estão espaçadas. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Conforme a gente vai chegando mais perto. A gente vê que parece. A Floresta Japan. Ela. Não é bem uma floresta. Nós temos a mesma. A vibe de natureza. Com certeza. Mas. Temos a floresta? Não. 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 Temos uma floresta. E o mesmo vale para Varanara. Né. Onde a gente tem essas. Cebolas. Nascendo. E parece que a gente está num lugar pequeno. Mas. Isso aqui não é uma floresta também. É uma pena. Quando eu estava jogando. E estava avançando. Pelas. Nações. Eu não. Eu tentava não tomar spoiler das próximas nações. E eu ouvia Sumério como se fosse. A nação das florestas. E eu esperava ver isso. Esperava ver as florestas. Estar em um ambiente. denso de floresta. Mas. Não foi o que eu encontrei. Ainda assim. Sumério continua sendo a minha nação favorita. E tem algumas coisas que eles fizeram aqui. Que eu achei muito legal. Será que eu acho um daqueles jacarezinhos? Espera aí. Olha a vibe desses lugares. Vocês vão dizer. Mesmo não sendo uma floresta. É muito agradável. Pá. Cheio. Ok. Achamos o crocodilo. Agora. É esperar. A qualquer momento. Será que a gente consegue chegar mais perto? Opa. Aê. Vocês estão vendo. O passarinho. Está limpando os dentes do crocodilo. Que legal. Olha que detalhe incrível. Sim. A fauna do jogo era limitada. Tem poucos animais. Só que. É um jogo. Né? Que tem muitos detalhes legais no jogo. Então. Por mais que não é uma floresta. Eu gosto muito. Da ambientação de Sumério. E é. Minha nação favorita. Mas que absurdo você me diz. Como que Genshin pode ser uma nação. Que se diz de floresta. Mas não tem floresta de verdade. Parece até. Aqueles pastos que os proprietários deixaram os restinhos. De árvores. De árvores. Só porque eles são obrigados. Bem. Eu não sei se esse foi o verdadeiro motivo. Mas. Que Genshin é um jogo de exploração. Onde você resolve puzzles. E. Coleta baús. Como será que isso seria. Se fosse uma floresta de verdade. Bem. Eu usei o bule da Momo. Pois ela tem muito mais itens que eu. Para simular uma floresta mais realista. Como minha namorada tem muito mais decoração do que eu. Eu pedi para usar o bule dela. Para simular como seria uma floresta tropical. Assim. Ainda não está perfeito. Porque o bule. Ele tem uma limitação. De quanto de decoração você consegue colocar. Em cada ilhazinha. E. A gente lotou. E ainda assim tem espaços. Que está vazio. A floresta ela não é 100% densa. Mas. Poderia ter mais. É. Matinho pequenininho aqui. Né. Principalmente. Essas moitas pequenas. Poderia ter mais. Mas. Olha só. Olha aqui para cima. Nós temos o docel. Nós temos o teto da floresta ali em cima. Então aqui a gente começa a ver um problema. Ó. Olha ali ela ali ó. Oi Tignari. Oi Momo. Tem uma caixinha aqui. Para simular um baú. Será que vocês vão encontrar essa caixinha? Será que vocês vão ver essa caixinha? Inclusive eu já passei por ela. Vocês viram ela? Imagina. O Genshin. Ele é um jogo. De. Exploração. E de combate também. E de história. Só que. Ele tem uma ênfase muito grande na exploração. Imagina você estar num lugar assim. Procurando baú. Imagina se Sumério inteira fosse assim. Que nem é tão denso quanto deveria ser. Poderia ser um pouquinho mais. Imagina. E nós temos um outro problema. Imagina você lutar aqui. Imagina você. Ter que lutar. E daí você vai dar um dash. E sobe em cima da agulha. Então. Né. Imagina. Você lutando. Num. Num. Num lugar limpo. Tranquilo. Assim. As vezes você sem querer sobe em alguma coisa. Imagina. Num lugar que fosse assim. Todo denso. Então assim. Dá pra entender. Por que que Sumério não. Foi. Feita pra ser desse jeito. Dá pra entender por que que Sumério foi feita. Pra ser mais aberta. Olha. Eu passei. Eu passei pelo baú de novo. Pela caixinha. Vocês viram? Vocês viram? Vocês conseguiram ver? Mas eu ainda acho. Que dava. Dava. Pra ter feito. Uma área. Pelo menos. Um lugarzinho. Sabe? Pô. Sumério. Sumério. É o país. Das florestas. Pô. Sumério. É o país das florestas. Podia ter. Pelo menos. Um cantinho. Uma floresta densa. Inclusive. Dava pra colocar uns desafios difíceis. De achar coisa lá no meio. Seria muito legal. Seria muito legal. Eu acho que seria muito legal. Vamos procurar o baú. Agora vamos procurar o baú. Eu já não lembro onde é que tá o baú. Ó. Eu saí da floresta de novo. Vamos lá. Tempo. Achei. Então. Há a possibilidade. Que esse foi o motivo. De eles não terem colocado florestas. No país das florestas. Sumério. Mas. Pode ter outro motivo. Não sei. Pode ser que. Eles não queriam. Sei lá. Ia ficar pesado. Eu não sei. Pode ter algum outro motivo. Ou eles só não pensaram nisso. Eu não sei. Se é porque eles não pensaram nisso. Eles pensam muito em muitos detalhes. E como eu já mostrei antes. Tem alguns detalhes muito legais de biologia em Sumério. Então. A minha esperança é que esse é o motivo. Será que é? Será que não é? O que vocês acham? Deixem nos comentários aí. Vocês acham. Que Sumério não é assim densa e bonita. Porque seria difícil de explorar? Mas. Pessoalmente. Eu preferia que tivesse pelo menos alguns ambientes com florestas densas. E talvez algum mecanismo diferente de achar baús. Ou. Simplesmente não ficasse o tempo todo mentindo em nossa cara. Dizendo que Sumério é uma floresta tropical. Que na verdade parece muito mais campos de altitude pelas diversas montanhas. Pensando bem. Até campos de altitude tem mais floresta que Sumério. Gostou desse tipo de conteúdo? Gostaria de mais vídeos onde falo ciência de jogos? Então. Deixa seu like. Se inscreva. E comente quais jogos gostariam que eu falasse a ciência deles. Para saber se não estou certo. Olhe. Como ele parece muito bom. Antes deLink Vanessa dislike, Justiça também CU Feliza em alguns dias. O pessoal do Brasil em quaseце de 32 Service. Che team fazer isso. Vou deixar viu ojamão buracão! Explorar de macos stupidos. Bora.